Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e 2021 não poderia começar melhor com um vídeo de bate-papo com ele. Ele que é humorista, desenhista, quadrinista, ator, youtuber, um dos criadores do mundo canibal, podcaster, sex symbol, segundo ele, pai, marido... Esqueci alguma coisa? Claro, aeromoça. Ah, então, tem aeromoça também. Então, com vocês, Rogério Guilela. Obrigado pelo convite, cara! Tamo aí, tamo aí. 2021 começando numa loucura aí, cara, loucura. Eu que tenho que agradecer. Pra mim é um prazer estar falando com você, um cara que admiro o seu trabalho. Admiro o seu trabalho até quando eu não sabia que era o seu trabalho. É, Mundo Canibal foi a minha infância e eu não sabia quem era, né? Mundo Canibal, você assiste e depois você vai ficando mais velho, você vê os irmãos biologos. E aí depois você vai pesquisando mais um pouquinho. Foi rápido até, mas aí eu descobri que você também fazia parte. Falei, caralho, esse cara é foda. O cara faz tudo um pouquinho, né? Magic the Ghetto. Você joga Magic? Então, Magic eu não jogo, mas eu achei foda quando você falou que você também fez. A gente vai falar disso, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então, pessoal, é muita coisa legal. Vocês não tem ideia. Na verdade a maioria das pessoas sabe, mas ó. Sabe nada. Não, acontece muito isso. A galera sabe uma coisa e é que nem você. Fala, pô, você fez isso também? Aí vai ligando as coisas que eu fiz, entendeu? E aí pega uma carreira gigante, muita coisa, né? É. Então, vocês não podem perder esse bate-papo. Então, eu quero pedir pra vocês agora, já que quem chegou aqui agora, se inscreve no canal, dá essa chance pra mim. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. E também, eu quero pedir pra vocês todos deixarem aqui seu comentário. Fala um pouquinho o que vocês acharam aqui do bate-papo. Vai lá nos vários canais que o Vilela tem. Agora tá com um podcast sensacional, a gente vai falar disso também. Opa! Cara, eu tô com vontade de falar, já. Porque um dos últimos vídeos que você fez com Peter e The Nerd, eu pirei naquele... Cara, cara, mano, que eu ri naquilo lá. Eu não conhecia ele e a galera acha que ele era brother dele. Ele ficou brother no papo, velho. A gente nunca tinha te falado. Eu convidei, ele topou. E a gente bateu o papo lá. Só que quem assiste, parece que a gente é brother há anos, cara. E ele é uma pessoa agradável. Você é a pessoa... Eu até postei nos stories do Instagram. Você até repostou. Falei, dois caras fodas, agradáveis, gente boa. Não tinha como dar errado. Então, bora. Eu vou começar a falar com você o seguinte. Como você consegue fazer tanta coisa e consegue vencer em tanta coisa que você se predispôs a fazer? Cara, você foi desenhista, você foi... Como eu falei, né? Desenhista, humorista, tudo. Como que é? Você vai lá e faz bem feito e conquista. Cara, é uma inquietação que você tem que ter, assim. Não que tem que ter, mas que eu tenho. Que eu fico fazendo muito tempo uma coisa e começo a falar, puta, cara, eu preciso fazer outra coisa. É até um defeito, se você for ver. Porque uma pessoa que escolhe uma coisa e tenta ser a melhor naquela coisa e depois que consegue um certo reconhecimento continua naquela coisa, na teoria ela vai ter cada vez mais sucesso. E eu várias vezes, quando eu atingi um ponto alto na carreira, seja no quadrinho, seja animação, alguma coisa, eu larguei aquilo temporariamente, fui pra outra direção, mas nunca deixei de fazer o resto que eu fazia. Não quer dizer que hoje eu não desenho mais, desenho, só que eu não sou, não é a minha principal função. Quando eu comecei a fazer stand-up, não quer dizer que eu larguei a minha produtora, eu continuava com a produtora. Então eu vou acumulando coisas e elas quando vão tocando sozinhas eu vou tentando outra coisa. E agora o podcast. Não quer dizer que eu vou parar de fazer show de stand-up. Eu vou fazer as duas coisas, mas claro que o podcast vai tomar um pouco mais de tempo e talvez eu tenha que fazer menos shows, entendeu? A gente vai mudando, mas essa inquietação e a pandemia foi uma coisa que a gente teve que pensar em novas coisas, né? Escrevi meu livro, terminei uma ideia de quadrinhos que eu tinha e assim, cara. Então, além de Eromoça, tinha escritor também, não coloquei escritor, né? É que escritor, como eu não publiquei ainda, então eu não sou escritor oficialmente. É um semi-escritor, por enquanto. É um aspirante a escritor, entendeu? Mas esse ano eu publico, certeza que esse ano eu publico, que tá pronto. E o bom que eu falo é o seguinte, porque você, como você falou, né? Pode ser até um defeito por conta da quantidade de vezes que você não desiste, mas como você falou, né? Mas como você muda de foco... A palavra não é desistir, não, mesmo. É mudar o foco pra outra coisa. Eu costumo dizer que eu corro sempre... Eu sou muito sonhador, eu corro atrás dos meus sonhos. O problema é que esses sonhos ficam mudando de lugar toda hora, entendeu? Então, eu sou obrigado a ir atrás, porque eu poderia ficar acomodado. Como fiquei um bom tempo, isso me fez mal. Quando eu tinha produtora, eu tava ganhando muito dinheiro e eu fiquei muito mais tempo do que eu deveria focado só na produtora. Porque eu via meus amigos fazendo os projetos legais deles e eu não podia abrir mão do meu trampo, porque tava entrando dinheiro e eu tava guardando dinheiro pra poder fazer o que eu queria. E aí, quando eu juntei um dinheiro suficiente, comprei uma casa e guardei uma grana, eu falei, cara, agora eu posso largar a produtora ou pelo menos deixar ela numa modo avião e vou fazer as coisas que eu tô... E hoje eu faço o que eu tô afim, entendeu? O que eu gosto de fazer. Mas o foda nisso é porque muita gente tem essa vontade ou tenta fazer isso, mas é foda fazer isso com competência. Vou usar o termo competência, mas com maestria. Não é porque eu tô aqui puxando o saco. Porque você, assim, ó... Vamos ser quadrinista, aí você pá! Vai fazer carta do médio que vai pra fora, a migração dos quadrinistas lá pra fora e tudo mais. Você tá na onda top. Ah, não, agora eu vou fazer skets aqui, animações num site. E pá, estoura o site, foda. Ah, não, agora eu vou ser humorista. E pá, destaque de humorista. Aí agora você começou a fazer podcast e, cara, o seu podcast é foda. E eu faço assim, pô, o cara, tudo que ele predispôs a fazer... Mas é que você só tá falando dos acertos, cara. E os fracassos? E aí, rapidinho, essa é a pergunta que eu vou te fazer. Tiveram alguns fracassos nessa... Claro, claro. Eu, achando que eu podia fazer tudo, montei uma banda. Você já ouviu falar na banda? Eu vi você comentando, mas eu não lembro o nome. É, é Os Vendidos. Os Vendidos. Não, e o pior é que eu fiz a banda com o pessoal da Fábrica Quadrinhos, saiu na Folha de São Paulo. Só que não continuou, porque a banda era uma zoeira, era uma brincadeira, entendeu? Eu não sei cantar direito, eu sou desafinado e tal. Mas eu queria muito, muito, muito ter uma banda. E às vezes não adianta só você querer. É o que você falou. Tem que ter talento, tem que ter um feixe de... Um feixe de aptidões necessárias pra... Porque, assim, posso desenhar? Qualquer um fala, posso desenhar? Pode. Você vai ser o Picasso? Você vai ser o Frank Miller? Dificilmente não, se você não tem um talento, um feixe de aptidões. Eu posso jogar basquete? Posso. Eu tenho altura pra isso? Não. Então, cara, eu não vou ser o melhor jogador de basquete. Então, as coisas que eu tento e tenho aptidões e percebo isso, aí eu invisto e não paro, entendeu? Mas, claro que eu tentei algumas coisas. O ano passado, eu abri um canal de cultura nerd. Você ouviu falar nesse canal? Não, porque não deu certo. Tentei. Aí você junta um grupo pra não fazer sozinho. Aí os caras não entregam o que você combinou. Aí você fica nervoso. Aí você faz muita coisa. Aí precisa do editor. E aí eu abandonei. É uma coisa que eu queria ter. Humor com nerd, entendeu? Eu quero ter isso ainda. Combina muito bem, né? É. Aí eu falei com o Danilo Gentili. Ele falou, porra, vamos fazer. Ou seja, essa ideia eu não abandonei. De repente eu montei equipe errada. Me juntei com as pessoas erradas ou que não estavam no momento certo. É, acho que é o momento, né? É. Então, assim, é uma ideia que eu quero fazer. Quero fazer filme? Quero. Quero fazer série? Quero. Série eu já comecei a fazer. Aí veio a pandemia e eu parei. Mas tá lá. Entendeu? Então, assim, eu tento muita coisa também. Entendeu? Então, eu tenho uma margem de acerto que vai de 60% de 70%. Entendeu? Mas as coisas que dão errado não me abalam também. Porque eu sei que faz parte do processo errar. E é engraçado porque você olha pra trás, parece que não faz sentido nenhum as coisas que você errou. Mas as coisas que você errou, te levaram pra outro lado, levaram pra outro lado. É como se fosse um ligue os pontos. Então, você não tá vendo o desenho que tá formando. Só que aí eu olho pra trás hoje e formou um desenho bacanaço, cara. Só que quando eu tava lá ligando esses pontos, eu falava, não, não vou fechar essa figura nunca, entendeu? E é, muita gente fala isso mesmo. Tipo, ah, eu me arrependo. Cara, tudo que você passou, bem ou mal, fez a sua mentalidade hoje pra você ter essa visão, essa questão. Um exemplo muito básico. Eu tomei um pé na bunda. Cara, nunca, novo, novo assim, sei lá, 21 anos, vai. Não lembro qual foi a idade. Cara, fiquei mal, mal, cara. De depressão, de ruim, não queria sair de casa e tal. Aí, o que que eu fiz? Fui perder não sei quantos quilos que eu tava gordo. Fui estudar. Eu tava dando aula, era professor. E eu falei, cara, vou abrir uma empresa e apareceu um fado de quadrinhos. Ou seja, eu queria ser o cara foda pra mim e não voltar pra mim. Aí, eu comecei a fazer tanta coisa legal que o motivo que me fez fazer tudo isso já não importava mais. Eu tava curtindo tudo aquilo e depois, se a mina aparecesse, eu falava, vai se fuder, eu não quero mais. Eu tô agora curtindo essa minha caminhada. Você entendeu? Sim. O ponto que eu liguei é totalmente fora do negócio, mas ele foi formando uma figura. Eu falei, cara, eu gostei disso. Tem uma empresa? Eu nunca pensei em ter empresa. Mas eu sei fazer isso, cara. Eu sei contratar pessoas, eu sei montar equipe e tal. Você entendeu? Esses caminhos. Animação. Nunca na minha vida eu pensei em fazer animação. Meu negócio é desenho. Mas se um cara chega pra você, do Titãs, os Titãs chegam... Vocês sabiam fazer desenho animado? Sabemos. Eu sabia? Não. Fui aprender a fazer. Montamos equipe e fizemos um videoclipe com os caras, entendeu? É assim, quando surge oportunidade, você pode falar não e se arrepender pro resto da vida. Pode falar sim e se arrepender porque deu errado e paciência. Mas é o que você falou. Errou, faz parte. Cara, você fez esse paralelo. Eu vou fazer um paralelo principalmente diferente, mas é engraçado. Quando eu aprendi a dirigir, comecei a dirigir, meu pai tava comigo, não sei o que. Aí, do nada, meu pai, no meio da, sei lá, da Dutra. Quer dirigir? Aí ele falou, quero. Quer, quer. Aí eu travado de medo, assim, ó. Puta, pô, você tá numa rodovia, não sei o que. Eu travado de medo, eu falo, quero. Aí eu entrava, assim, travado. E isso me fez, tipo assim, aprender muito mais rápido. Porque eu podia falar assim, ah, não, aqui eu não quero, não está na minha zona de conforto. E aí você vai postergando uma coisa ou não vai aprendendo tão bem. Na hora que você sai da sua zona de conforto e fala, vamos, você sabe, sei, quer tentar, atento, pronto. Aí é a hora que vai desenvolvendo. Você falou sobre cultura nerd, geek e tudo. Sua infância, pelo que eu já vi muito de você, foi muito de leituras de quadrinhos, cultura nerd. Fala um pouquinho, como era? Lia muito quadrinhos? Se inspirou muito pra aprender animação? Antigamente, quando você lia, como que era? Cara, a minha vida, basicamente, que eu me lembro de infância, jogar futebol na rua, pipa, aquelas brincadeiras, tipo, de São Bernardo, de gente que morava num lugar que era tranquilo, né? Que nem em São Paulo não daria pra fazer isso, mas lá era bolinha de gude, era pipa, carrinho de rolemã, futebol na rua. E em casa, cara, era devorar desenho. Speed Racer, Fantomas, Tom Ejecto. Cara, eu era apaixonado e veio daí a minha paixão por desenhar. Eu vi os desenhos, as animações, que na época a gente chamava de desenho animado, a gente ia animação, né? Eu vi os desenhos animados e queria desenhar aquilo. Pegava papel e desenhava, desenhava na parede e tudo mais. Aí minha mãe e meu pai, que não eram artistas, nunca teve artista na família, viram isso e falaram, filho, você gosta de desenhar? Gosto. Aí comprava lápis de cor, comprava giz de cera, ganhei, sei lá, no prézinho ganhei um concurso de desenho. Na época eu ganhei, sei lá, a moeda, não sei qual era a moeda da época, ganhei uma poupança lá. Foi o meu primeiro prêmio, assim, num parquinho, cara. Porque eu gostava tanto de desenhar e eu tenho um quadro até hoje que minha mãe guardou, porque a professora escreveu o que eu comentei. Eu fiz um desenho com uma casinha, um avião e uma borboleta enorme, enorme, enorme. E aí a professora falou, essa borboleta tá errada, ela tá muito grande. Sabe o que eu falei pra ela? Ela falou, não, é que ela tá mais perto, por isso que ela tá muito grande. E o avião tava... Aí ela achou isso tão fantástico que ela anotou a minha resposta. Então tem um quadro com a letrinha da professora falando isso, cara. Que foda. Essa minha percepção de esse muito desenho tava desenvolvendo em mim um aprendizado sem eu saber, cara. É isso que a gente fala. Paixão. O que é paixão? É você se apaixonar tanto por uma coisa que você quer entender como aquilo é feito, por que que é feito e de que forma é feito. E como naquela época não tinha internet, não tinha nada, você tinha que prestar atenção, conversar com seus amigos e tentar entender por que que você gostava daquilo. Por que gostava do Speed Racer? Por que gostava das histórias? Por que gostava do desenho? Então eu tentava desenhar. Se eu mostrasse pro meu amigo e o cara... Ah, é o carro do Speed Racer? Legal. Eu consegui... Alcançar aquilo. É. Eu fazia história em quadrinho. Eu falava assim, ó, aqui... Aí eu contava a história pros meus amigos. Aqui é uma corrida, aí é outro quadrinho, outra coisa e tal. Eu tava fazendo quadrinho sem saber que era história em quadrinho, porque isso é pré-história em quadrinho, entendeu? Aí eu comecei a ler história em quadrinho e falei, olha que legal, aquilo que eu fazia de fazer várias folhas existe numa revista. Num formato... Eu devorava todas as revistas em quadrinho, entendeu? Então é coisa de muito novo assim mesmo, sabe? Mas aí você não pode falar que é antes dos quadrinhos saírem? Porque você denuncia, pô. Você não tem... Não, não, não. Você não falou 33 anos, não era? Claro que já existia quadrinho, mas quando eu comecei a desenhar eu era muito novo, eu não sabia ler ainda. Então eu não lia quadrinhos. Meus pais não compravam quadrinhos. Eles compravam tipo livro de colorio ou alguma outra coisa. Então eu não sabia o que era quadrinhos ainda. Eu só sabia o que era desenho animado. Sim. E eu fazia uma coisa que era quadrinhos e eu não sabia que era quadrinhos. Aí quando meu pai começou... Eu comecei a ser alfabetizado. Ele começou a comprar Turma da Mônica. Nossa, então você começou já na arte muito antes de ter alfabetizado o negócio já. Caraca, velho. É isso que eu tô te falando. É pré-primário. Meus pais, eles achavam um absurdo de eu fazer coisas que eram reconhecíveis, entendeu? Porque uma criança dessa idade desenha qualquer coisa e você não sabe o que era. Fala, papai, aqui é você. E eu tenho poucos desenhos nessa época, mas as coisas que eu tenho são reconhecíveis. Claro que são toscas, mas são reconhecíveis. Você vê que é um avião, que é uma borboleta, que é uma casa, entendeu? E você ainda teve a visão de ter a proporção. Além de ser uma coisa que você conhece, tem a proporção de um tá longe... Mas é que tá, eu não sabia o que era a proporção. Eu sabia o motivo porque eu tinha que desenhar a borboleta grande e o avião pequeno, entendeu? E a casa embaixo e não voando, no chão. Por que que a árvore tava grudada no chão? Porque eu prestava muita adesão nos desenhos, entendeu? Isso que é foda. Por isso que a gente fala assim, o artista nasce, o artista tem essa questão. Eu com essa ideia tava, sei lá, riscando a parede e tomando bronca. Então, mas por exemplo, imagina que você, com essa idade, sei lá que idade que era essa, prézinha, sei lá, quatro anos, três anos, sei lá, vai isso. Você começa a chutar almofada e, cara, você chuta muito bem. Seu pai que gosta de futebol fala, esse moleque tem jeito. Aí ele já compra uma bola, começa a brincar com você, você entendeu? Você não nasceu com isso, mas alguma coisa que você fez despertou a sua paixão, seus pais podem te ajudar ou não e te incentivar. Às vezes, mesmo quando os pais não incentivam, o moleque ou a menina continua naquilo, entendeu? Com aquela coisa guardada. E isso é a predisposição, né? Eu sou professor de educação física, formado em professor de educação física. E até comentei ontem, inclusive, coincidentemente com um professor meu da faculdade, que ele falou, que a gente tem aquelas questões de inteligências cognitivas, né? Que você, assim, você pode desenvolver ou não, mas é isso que você falou. Você vê que aquele cara tem... Se você investir naquilo, aquilo tem de algo que sai, porque você tem aquela inteligência cognitiva. E essa... Eu chamo de feixes de habilidade. Porque as pessoas, às vezes, acham que a gente nasceu para fazer uma coisa. Não, é um feixe de habilidades, que você pode combinar elas de várias formas, entendeu? Que é o que eu faço. E isso fez você desenhar uma carta de Magic. Que, assim, como foi você ir para fora e como você... Como o Vilela cresceu e caiu desenhando carta de Magic? Não, mas eu nunca... Eu não fui para fora. É isso que é o lance. Eu tive a sorte de estar vivendo numa época que os americanos estavam começando a olhar para outros mercados para a demanda estava tão grande e existia tanto trabalho que os profissionais de lá não davam conta e começaram a olhar para outros mercados para ver profissionais bons para suprir essa necessidade deles. Mas você foi para... Eu digo que você foi para fora. O seu nome foi, entendeu? A sua arte foi para fora. E Magic, pô... Magic é o jogo de cartas mais famoso de RPG. Eu posso estar muito enganado, mas eu imagino que você é a Magic, né? Não, e hoje ela não tem a importância que teve na época que eu fazia. Magic era, cara, torneios mundiais e... Era uma coisa absurda. Estava no auge, entendeu? E aí, cara, eu ganhei muito dinheiro para fazer uma carta. Era um dinheiro que eu achei... Caramba, para fazer uma cartinha? Porque o desenho era desse tamanho. Não precisava nem desenhar tão grande que eu fazia meus originais. Eram grandões. Eu fiz um original pequenininho, entendeu? Então, para mim, foi uma coisa muito legal. Quem fez a ponte, para mim, foi a Devir. A Devir Livraria. Cara, eu agradeço. Eu sou muito grato. Os dois estão mortos hoje em dia, mas eu agradeci em vida. Sempre quando eu pude, eu falava para eles que minha carreira devia a eles, cara. Tanto o Mauro... Cara, era... Meu, era incrível. Eu nunca pedi. Eles viram o meu trabalho e falaram, eu vou mandar esse trabalho para tal pessoa, para o Steve Jackson. Aí eu peguei capa. Aí eu vou mandar para o Wizard of the Cold. Cara, é maravilhoso o que os caras fizeram para mim. O Douglas e o Mauro, cara, eu sou eternamente grato aos caras. E quais cartas você desenhou do Magic? Cara, em inglês, é Singer Giants e Alms. Eu não sei como ficou a tradução. Acho que é o gigante de brasas. E Alms é, tipo, não é esmola, é auxílio. Sei lá, é uma ajuda que você dá para uma pessoa necessitada. Alguma coisa assim. Pô, como eu falei, eu cresci e Magic era essa potência. Claro que estava um pouquinho, porque começou a tecnologia, teve essa mudança do jogo físico para essa tecnologia. A competição, né? É isso. Mas eu achava foda. Eu não era muito bom jogando, porque o meu negócio era ficar jogando bola o tempo todo. Sabe que eu nunca joguei Magic? É mesmo? É? Nunca joguei. Vai ser o nome que está assinado na cartinha. Isso é foda do caralho, cara. Mas eu quero aprender, quero aprender. Eu jogava RPG. RPG eu joguei muito. É, Vampire, joguei ADD, joguei um monte de coisa. Mas agora, Magic eu nunca joguei. E você, eu vi numa entrevista, posso estar enganado, me corrija, que você fez desenho ou para a Marvel ou para DC. Para a Marvel. Para a Marvel? Para a Marvel. Qual? Fiz uns cards de... Não sei se era card. Eu fiz um especial da Marvel. Putz, eu não vou lembrar agora o nome. Mas era um especial que eram os momentos mais marcantes da história da Marvel. E cada ilustrador desenhista fazia uma página. E eu fiz uma do Doutor Estranho. Eram momentos icônicos, assim, sabe? E eu fiz uma do Doutor Estranho. E fiz uma série de desenhos do X-Men para eles. Que eu também não sei onde foi impresso. Eu perdi tudo isso, cara. Mas uma série de desenhos preto e branco dos X-Men. Tinha a vontade de fazer uma história completa? É um... Na época... Não, na época tinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu quero fazer as minhas paradas. A única coisa que eu balançaria hoje em dia é Batman. Se alguém me chegar... Não, mas para fazer uma história minha. Sim, lógico. Não faço nem questão de desenhar. Mas escrever eu faria. Ah, prefere roteiro do que... Com certeza, com certeza. Se fosse os dois, seria perfeito, lógico. Cara, então... Eu perco muito tempo desenhando. Imagina... Cara, eu ia ter que parar todo o resto para fazer o desenho. Então, eu preferia escrever, fazer a capa. Uma capa pintada, bonitona. E chamar uns caras foda para desenhar. E eu preferia. Puta, seria incrível. Seria foda. Seria foda. E no caso que você citou da Marvel e DC e tal, que você iniciou. Como que é você ter feito uma arte foda, Doutor Estranho e tudo mais. E aí você senta... Imagino que você gosta, né? Aí você senta no cinema e está lá. Doutor Estranho e tudo mais. Como que é? É muito legal, cara. É muito, muito legal. Porque você fez parte da história daquele personagem. Da onde ele veio. É legal, cara. É você trabalhar com coisas icônicas e... É quase uma mitologia... É praticamente uma mitologia moderna, né? Que você faz parte daquilo, cara. Eu acho muito legal, cara. E não só por isso. Quando eu era criança... Você não passou por isso, cara. Eu era criança. Eu queria ver esses personagens se movimentando em carne e osso, no cinema, na televisão. E não tinha, cara. E hoje... A sua imaginação. Você pode ver todo ano vários filmes. Quando veio o Batman, cara. O primeiro Batman, aquele antigão. Meu, foi um evento mundial que você não consegue imaginar o quanto aquilo. Eu falei, cara, vou ver o Batman, que é o meu personagem preferido na tela. Aquele do Adam West ainda, né? Qual? Do Adam West? Não, não. Mas isso era engraçadinho. Isso. Eu não achava aquilo... Eu nunca achei aquilo legal. Eu achava divertido e tal. Mas as coisas que eu li e tal, eu queria uma coisa Batman, entendeu? Sombria e tal. Então, quando veio esse lance do primeiro Batman... Foi Tim Burton, né? Tim Burton foi uma coisa absurda. Me decepcionei. Mas mesmo assim foi legal. Ah, e você vê aquele personagem... E o Tim Burton consegue fazer pelo menos, assim... Pode não ser o melhor filme... Até porque era datado, ficou da época e tudo mais. Mas o cenário... Não, não. Ele tinha muito referência... Visualmente, maravilhoso, maravilhoso e tal. Cara, ele é... Eu vejo hoje... Eu gosto mais do que quando eu assisti. Porque hoje eu entendo a limitação técnica da época. Os zeitgeist, o que a gente sentia na época. E eu consigo entender que aquele filme é pra aquela época, entendeu? Mas aquele filme é responsável por tudo que veio depois. Sim. Não, é lógico. Precursor, né? Sempre tem que ter um precursor pra iniciar no mundo onde não tinha muita variedade. No caso, você tem alguma coleção? Você coleciona alguma coisa? Ah, cara... Porque eu tô vendo muitos livros aí. De colecionar, eu parei com isso. Não sei se poderia ser considerado colecionar. Mas, cara, quando eu começo uma coisa de lombada, por exemplo. Comecei uma série, eu tenho que terminar. É colecionar, não é? Sim, claro. As séries que eu gosto, eu coleciono. Só isso, cara. Não lembro demais. Eu parei com esse negócio. Me fazia muito mal. De ter que ir atrás, ficar... Eu parei um pouco com isso. Agora, gibi, se eu comecei, aí eu tenho que terminar. Se tá faltando um, meu Deus do céu. Me dá um negócio. É loucura, né? Não, e às vezes vem segunda edição, que a lombada tá diferente. Já, cara, eu tenho que trocar aquele por um... Eu tenho toque com essas coisas. Porque na prateleira tem que ficar bonitão, entendeu? Eu caí na besteira quando eu era adolescente, tipo, da faculdade. E eu queria comer as minas. E uma mina que gostava de quadrinho, eu dei uns três sandmans encadernados pra ele. Eu nunca mais acho esse sandman. Porque aquela primeira encadenação que era legal, perdi esse sandman. Entendeu? Acabou dando e... Não, eu emprestei. Não tinha coragem de ficar pedindo. Tá lá, nunca mais. Não sei onde tá essa mina. Entendeu? E aí? E aí, igualmoso, vai no coração, né? Porque ela faz, assim, um compilado de, sei lá, 50 livros, assim, com uma lombada gigantesca. Não, aí saiu o absoluto. Aquela versão grandona agora, comprei. Mas aquela versãozinha, acho que era da Conrad. Não lembro de quem que era. Mas que era bonitinha também. Eu não tenho os três primeiros, cara. E com certeza aquela vaca não leu. Se ela pegasse pra mim e falasse, Vilela, aquilo lá mudou minha vida. Graças a Deus, eu não tenho. Perdi na mudança, mas aquilo mudou minha vida. Eu ficaria tranquilo. Falei, Pelo menos serviu pra ela entrar no mundo dos quadrinhos, fazer alguma coisa. Mas eu tenho certeza que ela nem leu. Ela veio na minha casa, achou bonitinho e levou pra casa e não leu. Como eu queria comer. Como eu queria comer, eu falei, leva. Sem problema, com dor no coração. Sabendo que não ia voltar aqui. Leva. Você não quer levar um? Não, já levo três que eu... Não, leva um só. Se você é essa menina... Eu não posso falar o nome, porque eu não lembro também. Se você é essa menina que pegou meus três cêndimos e por acaso... Ainda tem? Eles estão vivos. Eles estão vivos. Não adianta ter também, está tudo detonado. Não vou querer. Se eles estão vivos, por favor, entre em contato. Eu não quero te comer mais porque eu estou casado. Eu só quero os cêndimos. Os três. Você sabe que eu estou falando com você. De repente a menina morreu. Já pensou? A menina morreu. Cara, pensou velório. É mó mal. Está ela no caixão com os cêndimos. Tipo, ela gostava tanto que tem os cêndimos. Ela leu a história da vida dela. Ela está com o Enki da Morte. A menina morreu pelo livro. Eu quero ficar enterrada com esses estrelos que estão pedindo agora. Eu não tenho mais contato do Vilelo. Eu não tenho os outros livros. Eu não consegui mais ler cêndimos. A vida não faz o menor sentido. A vida se matou, né? Caralho. A menina foi uma santa. E você está aqui. Porra, devolve essa merda. Vai ser fudente. E eu metendo o pau nela. Ai, que foda. Meu, essa veia cômica sua já é natural. E você é um puta de um comediante. Obrigado, cara. Eu tenho um amigo que é comediante também. Ele está iniciando no stand-up. Chama Léo Provolone. Tem um canal comigo. Participa nos canais que eu participo. E eu falei para ele assim. Léo, vou trocar ideia. Vou bater um papo com o vídeo com o Vilelo. Aí ele falou assim. Puta que pariu. E começou. Não, você tem que perguntar isso. Eu falei. Calma, calma. Não dá, porra. Me manda duas perguntinhas aí que eu faço para ele. E ele fez duas perguntas muito específicas desse meio de comédia. E aí é bom também ver esse lado seu. Então, a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte. O que você costuma fazer quando você tem algum... Ele usou um termo que eu não conheço. É hackler. Hackler. É o cara chato da plateia. Atrapalhando. Você está tentando fazer piada e o cara está bêbado. Estão cantando parabéns. O cara fala. Ah, não gostei dessa piada. Então, tenta adivinhar a piada. É um... Um cara inconveniente. Uma pessoa inconveniente. E aí ele fala assim, o que você costuma fazer quando esse cara está na plateia? Você costuma usar ele de improviso e tentar quebrar um pouquinho ele, não sei o quê? Ou você finge que ele não está ali e segue o texto? Cara, depois de muita experiência com esse tipo de coisa, porque quem faz barco está sempre sujeito a isso, tem as duas coisas. Quando a pessoa faz uma participação e pouca gente escuta, você passa por cima. Quando ele faz uma coisa absurda que todo mundo ouviu, não tem como você fingir que aquilo não aconteceu. Você tem que usar aquilo na piada e brincar. Se ele voltar a fazer isso, você tem que parar o show e falar, velho, está atrapalhando, né? Está inconveniente e tal. A plateia vai te aplaudir, vai estar com você e tal. Se ele continuar fazendo isso mais vezes, aí a própria pessoa do bar vai tirar ele e vai falar, meu, para, né, velho? Porque já aconteceu. Não, de ter que tirar a pessoa de tão bêbada que está, mas é muito difícil. Na primeira ou na segunda vez, o cara já para. Ou a mulher que está falando, está vendo, estamos passando vergonha. E todo mundo olha para ele e fala, oxe, cala a boca, não sabe essas coisas? Porque o cara está atrapalhando a experiência das outras duzentas, cem pessoas, entendeu? E fora o que você falou da experiência, porque um cara que está iniciando, ele do nada já cai numa dessas, ele está foda, né? Quando é um show de vários humoristas, é o trabalho mais do MC cuidar desse cara. Então, se você entra para fazer 15 minutos e tem um cara que é o MC, o mestre de cerimônias da noite, ele explica as regras, pede para não fotografar, não sei o quê, evitar conversar, pá, pá, pá. Aí vem o primeiro comediante e esse cara atrapalha. Quando esse cara voltar no palco de novo, ele vai estraçalhar esse cara. Pô, eu falei para vocês, então o cara chato, quem faz é o MC. Quando é um show follow, não tem jeito, aí você tem que falar com o cara, entendeu? Você tem que dar aquela volta, né? Mexer com o ser humano, mexer com o ser humano é foda. E outra coisa que ele perguntou é, como você decide que um texto não é bom? Por exemplo, você tem uma rotina, né? Você cria um texto, aí você apresenta, sei lá, o texto três vezes. Aí não rolou. Você não gostou do texto, a galera não gostou e tudo mais. Você costuma jogar aquele texto fora e vida que segue, vamos tentar outro? Ou você tenta pegar dentro desse texto, melhorar ele, arrumar? Como funciona essa questão de texto? Cara, se o texto inteiro não funcionou, talvez eu jogue fora. Mas é muito difícil, depois de anos e anos escrevendo, você escrever um texto inteiro e não ter nada que se aproveite. Porque você sabe, você tem uma ideia cômica já da coisa e sabe o que vai funcionar. Claro que uma coisa que você esperava que ia funcionar muito, pode funcionar menos. Mas é difícil uma coisa que você tem certeza que vai funcionar, não funcionar. Acontece. Então, você tem suas âncoras lá. Imagina que um texto tem 20 piadas, você tem umas quatro garantidas lá dentro. Você fala, cara, essas piadas são boas. Se essas piadas não funcionam, você tem que repensar. Não são as piadas, mas como você está atacando o tema. Talvez o modo de você começar aquele tema, ou seja confuso, ou as pessoas não vieram com você. Isso acontece. Por exemplo, principalmente no meu show novo, eu só estou tratando de temas polêmicos. Então, se eu for falar de feminismo, se eu começar o tema errado, não adianta as piadas serem boas ou não. As pessoas já vão estar com má vontade de me esquitar. Então, no começo, eu tenho que explicar direito o meu papel, por que eu estou falando aquilo, deixar a plateia vir comigo e, aos poucos, eu vou colocando as piadas, entendeu? Eu estou falando especificamente de feminismo, porque eu tentei de várias formas até achar a forma correta das mulheres e dos homens estarem comigo. De falar, galera, calma. Porque tem mulher que já torce o nariz só de você falar, eu vou falar de feminismo. Ai, que saco, você é homem, não sei o que. Só que, quando ela já viu, eu estou falando de feminismo. Eu não chego falando, gente, eu vou falar de feminismo, porque isso já cria um clima ruim. Eu vou falando de casamento, da minha mulher, eu falo que eu sou a mulher da relação, explico por que. Aí eu falo sobre preconceito, sobre machismo, feminismo e já está indo. Quando a pessoa viu, eu fiz 10 minutos de feminismo e ninguém falando, nossa, o cara veio para falar de feminismo. Não, está lá, entendeu? Ela estava com a guarda baixa. Exatamente, exatamente. Imagina eu chegar num show, eu branco e falar, galera, vou falar 15 minutos sobre racismo. Vai ficar um climão. Na hora, os caras vão querer... Um branco falando, ou climão, ou tipo, que saco, cara, eu vim para aqui, para aqui. Você vai vir aqui falar sobre assunto polêmico, entendeu? Então, você não fala, você prepara. Por isso que eu falo, às vezes o jeito de você atacar o problema, o tema, é errado. E aí, simplesmente, você tem que repensar ele e ver como você vai trazer ele. Você vai trazer como uma história sua, que aconteceu com você. Você vai contar uma historinha? Ou simplesmente vai ser piada, 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 piada. Ou você vai pegar um fato que aconteceu no mundo e através dele vem a piada, entendeu? Tipo no caso do George Floyd. Vocês viram o que aconteceu com aquele negro que foi assassinado pela polícia? Absurdo, pá, 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 você comenta e já começa com o seu pensamento e vai, entendeu? Ou eu posso falar, cara, é um absurdo. Outro dia eu fui num bar, eu presenciei uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês. Conto aquilo e estou falando sobre racismo, por exemplo, sem falar que é racismo. Mas a galera está entendendo, entendeu? E tem uma sua que é muito boa, da sogra. Ah, minha sogra veio morar em casa. Coitada dela, velho. Ela vem direto aqui para ajudar a cuidar do meu filho, mas ela é muito chata, cara. E tira a intimidade do casal. A noite que quer transar, tem que transar baixinho para não acordar a minha mulher. É muito complicado. Essa é muito boa. E ela quebra a expectativa total da galera, né? Você está levando o pessoal para um lado, puta, que sagro, né? A mulher, não sei o que. Tira, não sei o que. E no final, galera, opa. Tem gente que demora uns dois segundos para rir. Teve um show? A galera está bebendo? Você viu os caras comentando. Teve um show que eu vi seu, que você fez ela e a galera riu. Aí quando você foi iniciar na outra, o cara riu. Pô, você entendeu agora só. É. Porque às vezes o cara fala, peraí, ele falou mulher? Não era sogra? Ah, tá, essa é a piada, cara. Entendeu? É muito boa. Essa é muito boa. Tem piada, cara, que não funciona porque o público simplesmente é errado. Eu tenho piada nerd que eu só posso contar para um evento nerd. Por exemplo, conhece o Mário? Que Mário? Aquele que te pegou em Nárnia. Porque é do armário, exato. Entendeu? A galera, eu fiz isso num show normal com a galera, tipo assim, tá, não entendi. Não entendi. Eu já fiz isso em evento nerd e a galera, entendeu? Sim. Essa é bem michada, né? Outra piada é que se você não é ator ou não conhece os termos, você não vai entender. Eu falo que meu, cara, eu acho que meu pedreiro é ator. Ele veio ontem para mim e perguntou se podia quebrar a quarta parede. Você entendeu? Sim. Porque o ator, às vezes, quebra a quarta parede, que é falar. Porque quando você... A quarta parede, não. A terceira parede, desculpa. Não, é a quarta parede. Não, é a quarta parede. É, exatamente. Porque quando você atua no teatro, no cinema, você parte o pressuposto que não tem ninguém lá, entendeu? Tem uma parede. E quando você quebra a parede e fala assim, vocês entenderam? Esse cara está querendo me matar mesmo? Aí a plateia, caramba, ele está falando comigo. É uma coisa estranha. Isso é quebrar a quarta parede. Que ficou super famoso, super conhecido. Agora com o Deadpool, que faz isso muito nos quadrinhos e nos... É, exatamente. E se você não é familiarizado com isso, você não entende essa piada. Você entendeu? Tem piada que tem uma... Ou eu poderia explicar isso antes, fazer um monte de piada e depois contar essa piada. Mas não é tão legal, entendeu? É. Eu simplesmente contar a piada. Tem várias coisas no quadrinho, em todo tipo de arte, né? Tem algumas linguagens que você quebra algumas regras para criar uma coisa nova. Isso é quebrar uma regra. É a mesma coisa que eu estou fazendo agora no meu show. Eu estou quebrando uma regra que é eu explico a fórmula de algum tipo de piada. Eu explico para a plateia e falo, vocês não podem mais rir desse tipo de piada. Eu explico a fórmula. E conto a piada. E a galera ri. Eu falo, galera, eu acabei de explicar a fórmula. Vocês não podem rir. É muito fácil fazer vocês rir. E eu conto um monte de piada e no final do meu solo, eu faço a mesma fórmula banjada. E a galera ri. E eu falo, meu Deus do céu. Eu já expliquei que vocês não podem rir. Que é aquela fórmula de você falar duas coisas absurdas e desmentir a menos absurda. Por exemplo, eu falo para você. Cara, porque eu morava em São Bernardo, era muito louca, cara. Porque, puta, eu vivia dando a bunda. E estudando à noite. Eu falo, não, brincadeira. Eu nem estudava à noite. Você entendeu? Sim. E isso a galera vai sempre rir. Por quê? Porque você desmente o que... Aí eu me enganei. Aí você desmente o que não era para desmentir. Tipo, é, eu fumava crack e estudava na Uninove. Não, cara. Não, não, não. Enganei. Dei informação errada. Eu não estudava na Uninove. Tipo, você entendeu? E aquela, tipo, eu matei uma velha atropelada e estourei minha roda. Aí o cara falou, não, na verdade, desculpa, gente. Claro, né? A roda ficou de boa. Não estourei a roda. É, exatamente. É uma coisa muito manjada no stand-up. O cara, quando tu faz, a galera fala, ah, não, cara. Você está fazendo essa formulinha ainda. E aí eu faço no começo do show, a galera ria, eu explico que eles não podem mais rir. Tem tantos anos de stand-up. E depois eu faço a mesma, a galera ria. Eu falo, tá vendo? Vocês querem ser enganados, entendeu? E acho que eu gosto de stand-up assistindo, mas não manjo fazendo como vocês. Esse amigo meu que citou. E é legal essa questão de você fazer a piada aqui, ir seguindo o show. Aí depois aqui, você vai lá e traz aquilo lá. Chama callback isso. Callback? Callback. Eu conto uma piada, tem um punch, né? Eu tenho uma finalização engraçada aqui. E mais pra frente, eu não preciso nem contar a piada de novo. Se eu só trouxer esse final, vai ser engraçado em outro contexto, entendeu? Isso, série faz muito isso, entendeu? Tem uma coisinha acontecendo lá no Friends, no começo, que você riu. E lá, depois de quatro episódios, a galera traz essa história de volta de outra forma. Ah, tá, cara. E aí, se você ficar fazendo sempre, aí já vira um bordão. Aí é diferente. Vira bordão. É uma coisa que você sempre bate e a galera sabe que é engraçado, entendeu? Eu vejo um comediante fazendo isso quando conversa com platéia. Falando de tá, veio da onde? Aí no final, você fala assim, ah, porque eu não vim daquele lugar horrível, tá? É, ou tipo, ah, você é advogado e tá desempregado. É o primeiro advogado que eu vejo desempregado. Aí você continua solto e tal, tal, tal. Aí você fala, ai, cara, eu tô sendo processado pra cá, mas não vou chamar você pra ser um advogado que é... Tá desempregado. Entendeu? Aí a galera, você trouxe uma informação lá de trás. Quem chegar no seu só naquela hora, não vai rir e não vai entender porque que é engraçado eu não contratar, sabe? E isso dá uma sensação tipo de grupo. Tipo assim, ó, eu entendi porque eu tava lá no começo. Eu acho isso um pós. Ó, você tem alguns projetos em mente? Diferentes? Sim, sim. Do que você não tá fazendo? Sim. Você já citou um, que é o canal Geek e tal? Não, e a série também, né? A série também. E o livro também, que você falou que vai sair? É, a série e o livro estão juntas, né? Ah, tá. É lançar o livro e tentar fazer uma série baseada no livro. E filme, cara? Filme é muito vontade. Fazer algum tipo de curso de desenho de alguma coisa, algum curso online. Porque eu tinha escola há muito tempo atrás e parei. Essa linha minha parou. E eu gosto dessa coisa de estudar, passar conhecimento pra frente. Então eu quero voltar com isso mais com curso online. Eu não quero ter uma escola de novo, ter funcionário, ter que preparar aula, aquela coisa que... Putz, eu já passei por isso. Então eu vou fazer um curso online. E você já tá num contato bom, que o Danilo já tem alguns filmes, né? Então já é um nome que dá pra levar. É, a gente tá conversando de fazer um documentário esse ano aqui, um documentário. Pô, bacana. Vamos ver o que fazê. Eu tenho um quadro aqui, que é pra finalizar, que é um quadro de perguntas clichês. Só que o povo ama perguntas clichês. Então eu vou fazer algumas perguntas clichês pra vocês. Por exemplo, qual é o melhor, ou melhor, ou melhor, ou que você mais gosta, o herói da cultura pop que você mais gosta? Eu falei aqui, é o Batman, cara. É o Batman. Top. Top. E qual é o vilão da cultura pop que você mais gosta? Cara, por incrível que pareça, é o Coringa, cara. É incrível isso, mas é perfeito, cara. É, é o Wing e Yang, né? É, a dualidade dos dois é perfeita. Cara, o Batman não seria o que ele é se não fosse Coringa. Ele não tem explicação, mas é isso. E vice-versa, né? Os dois se completam muito bem, né? Se for fazer um vídeo falando das complexidades dos dois, dá mais longe. Eu, quando penso num vilão, eu penso muito isso. Porque quando você escreve, o vilão e o herói, eles têm que, um tem que reforçar o outro, entendeu? Ele não é uma coisa separada do herói. Você constrói um vilão pra reforçar algumas coisas, os pontos positivos do herói. E o herói, as fraquezas dele têm que ser reforçadas pelas virtudes ou a força do vilão. E isso cria um negócio, como chama isso, quando duas coisas são, uma depende da outra, um ciclo. Você entendeu, né? Sim, sim. Eles são totalmente interdependentes, né? Eles são coligados, né? É foda mesmo. Qual a sua maior, essa é difícil, qual a sua maior conquista profissional? Cara, é muito difícil, velho, porque pra cada época, tipo, a primeira vez que eu publiquei uma capa na Veja foi a melhor coisa do mundo. De eu acordar, que hora que chega a revista, sei lá, 5 horas da manhã, eu estar na banca esperando chegar uma Veja pra ver uma capa minha. Eu ganhar a primeira Bienal de quadrinhos foi legal. Qual que é a maior conquista profissional? Então, vamos lá, foi a, cara, foi, eu acho que foi quando eu comecei, que é, não é uma coisa em estágio, né? Caramba, velho. Auge profissional, não de... Profissional, profissional, é. Cara, eu vou colocar aqui, meu auge profissional foi dar aula na escola afro-americana, cara. É uma coisa muito pequena, mas eu estudei lá, tipo, eu entrei com, sei lá, 11 anos, vai. E aos 17, eu estava já como professor. Isso, pra mim, foi uma coisa tão absurda de, cara, como eu estou dando aula pra pessoas de 40, 50, 30 anos, de uma coisa que eu sou apaixonado. Então, assim, não é que eu ganhava muito, mas, cara, foi uma coisa tão... Os caras confiarem em mim, num moleque, cara, eu tinha uma cara... Não é que eu era moleque e parecia mais velho. Eu tinha uma cara de moleque total, magrelo e tal, e a galera bancou, falou, não, dá aula aí. E os alunos, depois do estranhamento de três aulas, tipo, cara, esse moleque... Cara, normal, cara. Isso é foda, porque você é um cara que conquistou muita coisa, e muita coisa de famoso, e a galera muito falou essa questão de famoso, e a sua maior conquista foi da aula, daquela conquista de... É porque, é aquilo que eu falei, tudo vem a partir daí, entendeu? Essa primeira conquista me trouxe tanta coisa... Uma base grande, né? Quando eu subi num palco da virada cultural, que sei lá, 20 mil pessoas, foi uma coisa absurda, mas foi uma escadinha, entendeu? Não foi isso de repente. Da aula foi uma coisa de repente. Eu era um cara que era aluno, não era um profissional, e de repente eu virei um profissional dando aula, e isso me possibilitou, me deu confiança pra pegar uma pastinha debaixo do braço e ir atrás de trabalho, entendeu? Que foda. É muito louco. Foda. Muito louco mesmo. E é engraçado, sabe o quê? Que nunca... Por isso que eu demorei pra responder, porque eu nunca tinha respondido isso, eu nunca parei pra pensar nisso, entendeu? Eu nunca parei pra pensar qual foi a minha maior conquista. Por isso que eu demorei pra responder, por quê? Porque, cara, eu fiz tanta coisa legal que eu poderia falar, tipo, 20 coisas. Primeira publicação nos Estados Unidos, falei não sei o quê, não sei o quê, pá, pá, pá. Mas aí eu penso, cara, não, eu tô lembrando da minha sensação de falar, de meus pais orgulhosos, tipo, meu filho tá encaminhado, entendeu? Meu trabalho tá feito. Daqui a pouco ele tá morando sozinho, tá pagando as contas, e foi o que aconteceu. Fui morar sozinho, paguei minhas contas, e meus pais orgulhosos. Então, tudo que eu fiz foi um pouco pra orgulhar meus pais, de falar, sabe aquele investimento que você fez lá atrás, de me comprar lápis de couro e não sei o quê? Ó, deu certo, entendeu? Tá aqui, e é legal, como eu falei, isso tudo, e você nunca ter pensado nisso, e você falou, pô, eu fui na base, você foi na base, a base de tudo. Qual que é o seu desenho, o desenho que você mais gosta que você fez? Eu fiz desenho, ilustração, quadrinhos, ou... Não, desenho, ilustração e quadrinhos, mas papel, ou digital, mas sem ser animação, desenho mesmo. Mas pode ser um quadro, por exemplo, que eu pintei. Pode, pode, pode. Eu tenho um quadro que virou ilustração, que foi premiado e foi publicado numa compilação de desenhos fantásticos, que chama Spectrum, que é um livro que eu tenho quase todos, que eu coleciono, que é, cara, é o melhor da ilustração fantástica e sci-fi do mundo. É um nicho muito pequeno que conhece, mas pra mim era... E eu mandei essa pintura, enorme um quadro, eu pintei acrílico num quadro mesmo, fotografei e mandei, esse é o desenho que eu mais gosto, que tá na minha sala, assim, que eu olho pra ele até hoje e falo, cara, não mudaria nada, entendeu? Porque sempre tem um desenho que fala, cara, putz, eu tive que entregar rápido aqui, eu faço esse olho... Esse daqui não, eu olho e falo, não, ele tá... Ele tá bem, do jeito que ele tá, não mudaria nada, entendeu? Manda pra mim que ele vai estar aqui pra galera ver. Uma entrevista no seu novo podcast, né, novo entre aspas, mas um projeto novo... Mas é novo, tem um mês e meio. É, então, é porque hoje em dia a internet é tão rápida, né, que um mês já não é tão novo, mas é novo. Qual a entrevista do seu podcast que mais te surpreendeu, que você mais curtiu, assim? É porque tem... Essa pergunta pode ser... Eu respondo de duas formas. É uma entrevista que eu não dava nada e foi fantástica, ou a mais legal de todas, eu já esperando... Porque as mais legais eu já esperava que ia ser legal e foram muito mais legais. Mas teve algumas que eu não dava nada e foram maravilhosas, entendeu? Responde de dois jeitos. Não dava nada, não quer dizer que eu não acreditava que ia ser chato. Mas eu falei, eu não tô preparado pra tirar o máximo desse cara porque eu não entendo nada, entendeu? E ela quebrou a expectativa. É, uma que tá entrando no ar hoje, se não me engano, é ao vivo... Não, não é... É, mas pode ver, hoje é sexta-feira. É. Mas vai semana que vem, mais ou menos, vai ser... É, da semana passada, então, você que tá vendo agora, uma da semana passada é do Bruno Sartori. Ele é o maior especialista de deepfake do Brasil. Aqueles vídeos do Zuano Bolsonaro, do Lula, ele faz. Sim. E eu falei, caramba, como que eu vou fazer uma conversa de duas horas sobre deepfake, que é uma coisa super específica, entendeu? Aham. E o papo foi tão foda, tão foda, que, cara, foi muito legal porque eu me surpreendi comigo também. Como é que eu consegui extrair tanta coisa de um tema tão específico e como ele ficou tão à vontade pra se abrir e me dar a possibilidade de perguntar outras coisas? Porque se o cara também não sabe no bate-papo se soltar, eu só pergunto e ele responde. Não, ele também foi soltando e eu fiz uma pesquisa muito braba, assim, me preparei mesmo pra ver tudo que podia se relacionar à deepfake e projetar isso pro futuro. Então, foi uma coisa muito legal pra mim. Agora, claro que não é a mais divertida e não é a que mais vai bombar. Sim. Eu tenho certeza a do Peter, que também acabou de sair, é a mais impressionante porque ela, pra mim, ela até agora. Eu adorei a do Danilo, mas o Danilo não foi tão engraçada quanto essa. Eu acho que essa como entretenimento, ela tem... A do Danilo é muito foda porque ele se abriu de um jeito que ele não se abriu em nenhum lugar. Verdade. Muito intimista, muito intimista. Então, por isso, foi foda pra caralho. Mas o Peter, além de ele se abrir pra caramba, de contar coisas que ele não contou, o problema de ele tá quase cego, que ele falou, cara, eu ia guardar isso pro meu livro de memórias e eu acabei me abrindo com você. É, e ninguém sabia, né? Ninguém sabia, não. Eu também acompanho o Peter pra caramba e não sabia. Não, ele segurava essa informação porque fala, cara, um dia eu vou escrever um livro de memórias e eu vou contar isso. Eu não quero que a pessoa saiba. E aí, aí eu falei, tá bom, não vamos falar sobre isso. Só que no papo acabou surgindo e ele se abriu, cara. E que eu falei assim, mas você não quer que eu fale? Ele falou, não, quer saber? Fala. Aí foi assim, porque antes eu falei com ele, posso falar? Porque ele tropeçou no meu cenário. E eu falei, caramba, você não tá enxergando? Aí a mulher dele rindo e tudo mais, ele me explicou a situação. Eu falei, cara, você se incomoda da gente falar isso? Porque eu acho importante que humaniza mais o cara, né? Claro. Fala, cara, tendo toda essa limitação de visão periférica, ele consegue fazer vídeo lendo TP e não sei o quê. Então, foi muito legal por causa disso. E foi muito engraçada, cara. Eu não conheci o cara, conheci na hora. E a gente começou, teve uma conexão tão foda que a gente se zoou muito e ficou brincando. Então, assim, ela foi um equilíbrio perfeito entre ser engraçada e informação. Eu tirei muita coisa dele, ele falou da vida dele e não sei o quê. E ainda assim foi engraçado. Eu não acho que toda entrevista tem que ser engraçada. Mas pra mim, como espectador assistindo, é muito prazeroso. Eu assisti de novo a entrevista. Eu participei dela e assisti de novo e ri das mesmas coisas. Aquela história que ele conta do Darkseid, que ele foi na delegacia. Sensacional. O Darkseid é onde ele atua em outra galáctica. Cara, é tão absurdo. Apocalipse. Ah, ele é um cara de apocalipse. Isso é incrível. Isso é incrível. É muito bom, cara. É muito bom. E ele contando do irmão dele, que chegava... Mostra o bicho. Porra, tipo, foda, né? É muito bom, cara. Muito bom. Eu vejo quase todas, praticamente. E eu ri muito com os irmãos Piologo. Eu achei que eu não ia conseguir rir mais. Se você me perguntasse antes do Peter, essa ia ser que eu te falar. Porque essa, cara, a gente riu tanto. Eu só não coloco essa como a principal, porque parece que é metade do que poderia ter sido. Porque os caras tinham que ir embora. Quando a gente fizer a parte 2 e tiver, é tipo Vingadores 1 e Vingadores 2. Compilado em geral, né? É, aí vai ser a melhor, cara. Porque foi a parte 1, ficou no suspense, aí vem a parte 2 e aí completa a saga, cara. Aí você fala, porra, agora sim, entendeu? E são dois caras fodas. Eu conversei com eles. Eles estão pra vir, pra gravar aqui comigo também. Putz, que prazer incrível. Vai ser. Mas também, igual você, tem muitos projetos. Se prepara, se prepara pra... Putz, vai ser uma gritaria, cara. Gritaria. Muito foda, muito foda. E agora, eu quero saber agora a mensagem daquele do Rogério Vilela do futuro. Qual é o papo... Do futuro pra frente? Do futuro. Imagina você, o Rogério do futuro. O que você pretende aí? Como você quer estar? Como que vai ser a vida do Rogério no futuro? Cara, eu tô muito preocupado com grana ultimamente. Fazia tempo que eu não ficava tão preocupado com grana. Mas com a pandemia, me voltou esse negócio. Porque eu comecei a ganhar menos com show e tal. E eu comecei... Era engraçado, cara. As coisas estavam vindo tão tranquilamente. Tava pingando grana, pagando minhas contas, fazendo viagem e tal. Aí já comecei a... Pô, não dá pra viajar. Vamos economizar. Ah, tá. Não sei o quê. Então, eu espero que o Vilela do futuro volte a ter aquela confiança de poder bancar coisas sem se preocupar só com o dinheiro. Que eu sempre fiz, entendeu? E ainda tenho o respiro. Eu tenho o respiro pra mais um ano, um ano e meio, de tocar minhas coisas e ainda me ferrando financeiramente. Então, eu tenho que ir lá daqui um ano, no final desse ano ou no outro, voltar a ganhar um dinheiro suficiente pra me dar uma tranquilidade porque agora eu tenho um filho. Então, basicamente, é saúde e dinheiro pra conseguir levar meus projetos que eu tenho em mente à frente e poder dar um conforto pro meu filho. Porque, pô, eu quero que ele estude num lugar legal, que eu possa dar uns brinquedos legais, que eu possa... Claro que não é só isso, mas pagar o plano de saúde. Você chega a pensar nessas coisas. Pô, eu não posso parar de pagar o plano de saúde. Vou ter que tirar ele da escolinha? Caramba! Ele adora a escolinha. Sabe essas coisas? Você começa a pensar quando a grana começa a parar e você começa a ter que tomar decisões, entendeu? Então, eu cortei alguns streamings, cortei minha assinatura da Adobe, que eu assinava não sei quantos anos, que era caro pra caramba, que tinha todos os programas. Eu falei, eu preciso dos outros programas. Eu não edito mais. Tem um cara que edita. Eu só preciso do Photoshop. Então, só o Photoshop. Você começa a repensar e tirar tudo que é extra. Ah, isso eu não preciso, eu não preciso. Não preciso almoçar fora, não preciso jantar fora. Sabe? Eu e uma mulher, a gente foi se ajeitando essa nova... Todo mundo, né? Acho que o Brasil inteiro fez isso. Normal, é. Exatamente. Então, o Vilela do Futuro, eu gostaria que estivesse tranquilo financeiramente, bem de saúde e que continuasse com o mesmo tempo disponível pra curtir o filho, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu me preparei. Eu curto o meu filho, eu sou babá dele durante muito tempo. Eu vou brincar quando eu consigo fazer isso, porque eu gravo meu podcast aqui em casa. Eu escrevo aqui em casa, eu só saio pra fazer show. Então, eu tô curtindo o meu filho todo momento. Mesmo quando eu vou no podcast, eu falo, papai, o papai vai trabalhar, só que ele sabe que eu tô no forão. Tá pertinho, né? É, hoje veio o Patrick Maia, veio com um cachorrinho. Ele ficou brincando com o cachorrinho. Às vezes vem... É muito legal você fazer o podcast na sua casa. Vem alguém que tem criança pra brincar com ele, pra ficar assistindo televisão, entendeu? Que da hora, é. Então, isso ajuda também ao convidado a se sentir à vontade, mais à vontade. Fala, cara, o cara tá me recebendo na casa dele. Não é um estúdio com cinco pessoas assistindo com luz forte e tal, não. É o meu porão, cara, entendeu? Que tá muito foda aqui no seu cenário, viu? O cenário é muito foda. E vai ficar mais legal, hein? Vai ficar? Vai ter uma parte lá que a gente vai reformar, vai ficar mais legal, hein? Puta. Rogério, cara, que foda. Eu queria agradecer você demais. É um prazer. Eu fico muito, muito feliz com o papo que você falou. Deposita aqueles cinco mil que você falou que era pro... E tá tranquilo? Era cinco mil? Não era quatro? Você acertou quanto com ele? Quatro, não era? O quê? Não tinha desconto? Quinze reais. Ah, tá. É que eu tô aceitando qualquer... Tem o Pix, né? Tem o negócio do Pix, né? Eu passei o Pix de quinze reais, velho. Obrigado. Obrigado. Você é um cara sensacional, puta. E eu aposto, assim, não é porque eu tô falando com você, mas o seu futuro, além de ser tudo que você já fez, ele vai ser muito estável porque os seus projetos são muito fodas, não tem como dar errado. O seu podcast tendo tudo a bombar, o seu show também é muito foda. Então você olha esse cara e fala, porra, não tem como dar errado, sabe? Ah, mas sempre tem, né? Sempre tem. Ah, mas quando o cara... Aquilo que você falou, quando o cara tem talento, é assim, a porta um fechou, tem a dois, tem a três, tem a quatro, você abre tantas... Mas eu sempre acho que eu tô enganando as pessoas, sabia? Ah, não, 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 tá louco. Vilela, você não tem talento. Ei, galera, quem vocês estão assistindo a esse cara? Esse cara é um merda. Aí eu tô em Vilela, é verdade, cara. Eu tenho isso, sabia? Eu tenho isso. Sabe que você chama isso? Síndrome do impostor. É mesmo? Eu tenho isso. É normal. Quando eu vou dar alguma opinião, eu sempre falo, não, porque eu acho, porque pode ser, porque eu que tô falando, posso ser que não esteja errado. Eu tenho muita justificativa pra dar uma opinião que muitas vezes na minha cabeça eu tô muito certa, que aquilo é aquilo. Mas eu tenho isso, sabia? Eu tenho medo das pessoas falarem assim. Você não sabe o que tá falando. Termina aqui e digita lá. Síndrome do impostor no YouTube, com certeza vai ter alguém explicando o que é isso. Porque é o que eu falo, por exemplo, o meu canal... Por que que o Vilela tá no meu carro? Eu me pergunto. Cara, o cara topou, mas por que ele topou, velho? O que que eu tenho a ligar, sabe? É isso, é isso. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô vindo no palco com o Danilo Gentili? Eu não mereço, cara. É, eu tenho isso também. Eu tô fazendo até um pouco tempo... É esse negócio, entendeu? É você parar, ficar pensando e colocando a coisa na sua cabeça. Então, se eu posso... Se eu sou um cara de fora, posso te falar? Você foda, seu trabalho é foda. Obrigado. Foda. Faz diferença, faz diferença. Acredita que... Pode parecer que não, mas faz diferença. É foda e eu gosto muito do Flo, assisto podcast, gosto de tá fazendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, sempre gostei e agora virou o podcast inicial, é o seu de... Porra, valeu, cara. Eu também sou um consumidor de podcast. Não, pra você ter ideia, como eu não tô mentindo, ó, tá me dando como sugestão aqui, ó, o do Igor, né? Tá vendo? Cara, foi muito legal, muito legal. Tá me dando como sugestão, ou seja, porra, foda, parabéns. Muito obrigado, de verdade, tô muito feliz. Obrigado. Conta comigo, hein. Foi o vídeo mais longo, porque eu não queria parar, tipo, foda. Ah, mas não tem problema ser longo. Não, não, pra mim é melhor ainda. O problema é se eu tivesse te enchendo o saco. Pra mim, ótimo. Não, não, pô, tranquilaço. E o que você precisar, então, eu quero mandar... Você que tá assistindo agora, gente, Rogério Vielela veio aqui e bateu papo com a gente. Não é possível que vocês não vão se inscrever, deixar o like, compartilhar, deixar aqui comentário, falar, pô, eu tô muito feliz, dá pra ver no meu rosto, muito alegre, e, cara, você é um cara foda, foda, muita gente boa, muito parceiro, e eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, foda. E parabéns por tudo que você faz, eu sou um fã, faz o que eu tô assistindo, cara. E se Deus quiser, eu vou fazer muito ainda, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, é isso, pessoal, muito obrigado por você que assistiu até aqui, muito obrigado, Rogério. Eu vou ficando por aqui com o Vielela, acredite que quiser, com o Vielela. É isso, valeu, abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.